Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com a glória, Senhor Nem o outro Nem o outro Não há nada igual Não há nada melhor Amor que liberta o meu ser E a vergonha destas Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com a glória, Senhor Vem inundar, encher este lugar 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 Vamos provar a tua presença Vamos provar a tua glória E bondade Vem inundar, encher este lugar Vamos provar a tua glória E bondade E bondade Vamos provar a tua glória Vamos provar a tua glória